Vitrine Revista, oferecimento Produtos LAR. Produtos LAR, encontrou? Pode confiar. Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora o recadinho pra vocês é da Cama e Box Colchões. Pessoal, o dia dos namorados Cama e Box Colchões está sim, ó, de promoções. Dormir bem nunca foi tão fácil, mas agiliza aí, viu? Porque as ofertas vão até o dia 12 de junho ou enquanto durarem os estoques. Você quer um amor de colchão? Então olha só essas ofertas da Cama e Box Colchões. Conjunto Wonderful, molas em sacadas, 1,38, apenas 12 vezes de R$ 169,90 no cartão ou no boleto. Tem também este outro conjunto Wonderful King, 1,58, apenas 12 vezes de R$ 189,90 no cartão ou no boleto. E tem mais! Olha só este outro conjunto Wonderful, molas em sacadas, de R$ 1,93, apenas 12 vezes de R$ 199,90 no cartão ou no boleto. A promoção dia dos namorados está imperdível, por isso, aproveite as facilidades. Cama e Box fica na Rua Paraná, número 3568, no centro de Cascavel, com estacionamento próprio. E tem lojas também em Toledo e Umarama. Inclusive, pessoal, neste sábado, ou seja, amanhã, vamos ter festerei apaixonado na loja Cama e Box, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Com muita música boa, quentão, pipoca, algodão doce e muito bom preço aí, preço demais para você presentear a pessoa amada nesse Dia dos Namorados. Participe você também! Vamos falar de imagem agora? Vamos falar de imagem pessoal. Uma imagem diz muita coisa e, às vezes, nos vemos um tanto perdidos. O que eu quero mostrar para o meu público? Para os meus clientes? Será que eu estou transmitindo a imagem que eu quero através da minha roupa? Das minhas atitudes? Sobre o assunto, eu converso com a nossa super consultora de imagem estilo, A Kathleen Dallacosta. A Ké, tudo bom, linda? Como é que você está? Boa tarde, estou ótima. E você? Tudo bem, graças a Deus também. Vamos então lá, Kathleen. Quando a gente fala de imagem pessoal, alguns fatores são levados em conta, é isso mesmo? Conta para nós. Sim. Eu falo que a nossa imagem, ela está sempre conversando junto com a nossa comunicação verbal. E muitas vezes ela vem antes. Porque, primeiro, a pessoa tem contato visual, você já está falando algo para ela através do que você está vestindo, e não só roupa, gente, roupa e calçado. É a maquiagem, é o cabelo, enfim, tudo que você está transmitindo para aquela pessoa. Então, o ideal é que esteja coerente aquilo que você está falando e aquilo que você está transmitindo no seu visual. Quando a gente fala de reposicionamento de imagem, o que é? É você adequar, alinhar a sua imagem de forma estratégica para comunicar algo, seja para o seu cliente, seja para o seu paciente, ou seja até mesmo na vida amorosa, aproveitando aí o dia dos namorados, na nossa vida pessoal. Quais são os seus objetivos? O que você está querendo conquistar? A sua imagem está alinhada aos seus objetivos? E nós temos algumas imagens, algumas fotos, para a gente falar desse reposicionamento de imagem, é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá, a gente coloca a imagem e a Ketlyn vai comentando para a gente, inspirando vocês aí de casa. A nossa primeira imagem, diretor? Aqui nós temos, inclusive, uma dentista, coloquei a profissão dela, e primeiro nós temos uma imagem como exemplo do tipo de roupa que ela estava usando diariamente para atender, e ela viu que ela precisava transmitir mais credibilidade, tinha um currículo invejável, mas às vezes a imagem dela não estava transmitindo aquele profissionalismo, tá? Então, ela me procurou, nós fizemos toda uma análise pessoal de estilo também, para estar deixando tudo bem alinhado com a profissão dela, e do lado nós já temos um exemplo, um dos exemplos, estão várias imagens, eu falei, vou trazer só uma ali para elas, mas são várias imagens dessa cliente especial, depois do reposicionamento, uma imagem mais alinhada, transmitindo credibilidade para aquele paciente. E o que ela sentiu? Ela deve ter comentado contigo depois dessa mudança, ela sentiu no entorno dela alguma mudança também? Sim, eu falo que não é... Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou me vestir para o outro, só para o paciente, ou eu não ligo para isso, vou de qualquer jeito mesmo, enfim. Mas não é só para transmitir, mas é para a pessoa se sentir também, porque a segurança para você transmitir, você precisa estar segura. Então ela comentou como ela estava sentindo muito mais segura, feliz, autoestima elevada, e como isso transforma tanto o ambiente de trabalho quanto ela, e claro, transmite isso para o paciente. Para a gente precisa realmente ser para conseguir transmitir essa verdade. Perfeito, nossa próxima foto? Aqui nós temos um exemplo de advogada, tá? Temos a questão da advocacia como uma parte mais formal. Então nós precisamos transmitir essa formalidade, não só em palavras. Muitas vezes o advogado fica pensando tanto em relação às palavras, a se portar e tudo mais, mas a imagem com certeza também conta. E aqui nós trouxemos tecidos mais sofisticados, as cores escuras que transmitem um ar mais sério, mais responsável, tá? A gente repara que na primeira imagem, ela está séria? Tá, mas está um sério um pouco mais casual. Espojado. Isso mesmo. Então nós conseguimos, são detalhes, ela já não estava assim fora, mas são detalhes que nós acrescentamos e dentro do que ela é, dentro do estilo pessoal dela, alinhando a profissão. Muito bonito, viu? Que legal, gente, dá uma diferença. Você pensa, é sutil, mas já assim, a advogada da direita entrando, a advogada da esquerda entrando, você já sente uma diferença. Isso mesmo. E por mais que às vezes você ache, ah, mas eu estou fechando contratos, eu tenho cliente, eu tenho paciente, mas qual é a quantidade que você poderia aumentar aí, através da sua imagem? Realmente aumentar o seu tíquete, transmitindo uma credibilidade. É verdade. Nossa próxima foto. E aqui nós temos uma médica. Aqui nós temos também essa imagem um pouco mais escura. Lembra que eu falei que as cores escuras, elas transmitem mais seriedade. E quando você vai no médico, por exemplo, nós esperamos, claro, responsabilidade, mas também acolhimento, tranquilidade. Provavelmente é uma fase difícil, a pessoa está com algum problema por ela estar ali. Então você também precisa transmitir um pouco mais de paz, de acolhimento, tranquilidade para esse paciente. Claro, sem perder a responsabilidade. Então eu adicionei cores claras, mas também adicionei tecidos sofisticados, alfaiataria, para transmitir também esse ar responsável, porque é a nossa saúde, né? É, com certeza. E ali a nossa médica está muito bem servida. Olha, está bem legal, né, os looks. É isso que é? Uma imagem mais clean, mas responsável ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo também acolhendo que as cores claras, o azul em especial naquele visual, transmite. E quando a gente coloca uma imagem do lado da outra, por isso que eu já coloquei uma do lado da outra, igual você falou, são indiferenças pequenas. Em ambos ela está de calça, com um mule, em ambos ela está de blazer, mas o fato das cores, dos tecidos, já muda completamente. Conversa perfeitamente, né? Tem toda aquela comunicação. Aí você fala assim, mas Patrícia, Tá, mas a pessoa vai estar se vestindo sempre assim? Não, tem ocasiões e lugares, né? Por exemplo, ela vai ir atender na clínica, ela vai atender no consultório, é uma situação. Ela vai estar com os amigos, num jantar em família, tudo isso ela vai comunicando conforme o look dela, é isso? Com certeza. E durante a consultoria de imagem, a gente estuda o estilo pessoal dela. Então a gente vai alinhar esse estilo pessoal à imagem profissional. Então você não vai se transformar em outra pessoa, ser, não. A gente vai trabalhar com a sua essência, mas de uma forma estratégica, dar uma lapidada. Perfeito, linda, passa o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, já entra em contato com você. Perfeito, é o arroba Queda Alacosta, lá tem bastante dicas e conteúdo pra vocês. Perfeito, muito obrigada, um bom fim de semana pra você, um fim de semana geladinho, pelo jeito, né? Foi ser dia dos namorados. Dia dos namorados geladinho. Geladinho, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijão e até a próxima. Vamos seguindo por aqui, que agora a gente vai pra cozinha do Vitrine Revista, porque chegou o momento, o quê? De experimentar as nossas delícias. Na realidade, o bolo cremoso de milho com coco, que Giovanni Trindade, nosso chefe de cozinha, ficou preparando aqui. Ai, que cheirinho bom, meu Deus do céu. Eita, Giovanni. Conta pra mim, vai. Agora só falta cobrir, né? Então o que a gente fez, ele acabou de sair do forno. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Isso, na câmera dois, perfeito. Giovanni já tá craque no negócio aqui. Douradinho, pode até dourar mais, ele fica, como eu falei, ele cresce, ele fica bem alto e depois ele abaixa. Então ele já deu uma abaixada. E aqui, enquanto a Patrícia tava conversando, falando com os convidados, a gente já fez um brigadeiro de milho. Uma lata de milho, no caso um leite condensado, a gente coloca uma colher de margarina, processa tudo no liquidificador e cozinha. Quando tá nesse ponto cremoso, ó, eu trouxe um já frio, né, pra vocês verem, ó. Friozinho. Vê que ele, a lateral é alta e ele geralmente abaixa, ó, fica tipo uma canoinha, né, ó. Então vamos lá. E aqui a gente já serve essa canoinha, ó, pra segurar o nosso recheio, ó. Ah, já deposita o recheio por ali? Isso, ó. Não precisa aquela coisa de... A mãe furava tudo. Não, esse aqui não precisa, porque ele mesmo vai fazer uma canoinha pro recheio. E ele já é cremosinho por dentro, né, Giovanni? Já é cremosinho, porque ele vai baixar. E aqui a gente pode colocar ou canela, ou a gente pode colocar também coco ralado. Então como um eu já trouxe aqui, ó, com a canelinha, bem bonitinho. Já coloquei na pack que a pessoa pode tampar, amarrar uma fitinha e vender agora, que é festa junina, julina, né? Ah, já dá pra gente lucrar um pouquinho ali, hein? Dá pra lucrar. E é uma ótima receita pra vender. Então aqui, ó, um com canela e o outro com coco. E aqui a gente já vai provar esse que já tá pronto, ó. E eu vou aproveitar e pegar o meu milho aqui. Isso. Aqui tem essa embalagem que dá pra rasgar, né? Então a gente só puxar que ela meio que desmancha. Aqui eu vou cortar a lateral pra você, ó. Ó, aproveitar o milho, ó. Uhum. Isso. Olha lá, hein? Tô na câmera 3, diretor? Quem que tá comigo é o Chico? Se é o Chico, deixa eu posicionar aqui que nem milho, acho que... Não, milho dá conta. Esse que eu trouxe, eu trouxe ele mais tostadinho, então você pode ver que a lateral dele deu uma tostada. Tem pessoas que gostam assim, quem gosta mais branquinho tira antes do forno. Eu prefiro ele meio queimadinho embaixo, né? Giovanni, perfeito. Bate aqui. Isso aí. Muitíssimo obrigado pela tua presença, viu? Obrigado eu, Patrícia. Um beijo pra você, pra toda a família que tá acompanhando. Muito obrigado. E um abraço pros meus alunos também, que estão nos assistindo. Os alunos que estão assistindo? É, pessoal do Nivel, um abração. Um abraço então pra todos os alunos que estão assistindo. O professor hoje aqui, juntinho com a gente no vitrine. E eu esqueci de falar pra vocês da nossa receita, já tá lá no Instagram, tá? Do vitrine e revista, ponto oficial. Olha lá, tem a nossa foto. Você pode fazer um print da tela, olha. Tem os ingredientes, tem o modo de preparo, tudinho pra vocês. Faz o print, vai pra cozinha, capricha, faz esse bolo delicioso. E depois marca o Giovanni Trindade no seu Instagram. E marca também o vitrine e revista no seu Instagram. Giovanni, brigadão, viu? Obrigado eu. Já tem programação pro dia 16, Dia da Bondade? Ainda não, mas eu acho que eu vou comparecer lá, levar minhas doações. Isso, levar as doações lá e comparecer no Dia da Bondade, olha só. Um dia de festa da solidariedade. Fico com o convite a todos vocês. Excelente fim de semana. E o Vitrine e Revista volta na segunda-feira, às duas da tarde, viu? Beijo, fui!